Seguiu a risco ao regulamento? Não, seguiu a risco ao regulamento. Seguiu a risco a uma questão que há muito tempo vem fazendo gala e que nunca... E aqui poderia-se aplicar o ditado, bem prega, faria e tomás, bem o prega e não faz. Porque uma das questões que nós levantamos aqui, e não se trata da questão do... Eu gostava de deixar bem claro que sou adepto do futebol com o Porto, mas não tenho pessoalmente nada contra os atletas do Benfica, e bem pelo contrário, acho que as competições devem ser o mais fortes possível. E por isso, quando eu aqui faço, como vou fazer durante esta noite, determinadas leituras, é evidente que eu não me dirijo contra o Benfica, porque o Benfica... Eu queria ceder um comentário dos três relativamente a esta afirmação do Diretor da Comunicação do Benfica, que afirmou hoje que o Benfica veio dizer que se trata de um lance normal no futebol moderno, o lance entre Luizão e Sapo-Naru. Eu tenho em direto ao telefone o Diretor de Comunicação do Benfica, João Gabriel, muito boa noite. Muito boa noite. Eu peço desculpa por interromper este debate... Se sobretudo que é uma exceção. E vou ser breve, prometo... Portanto, é um caso excepcional. É um caso excepcional, porque eu de facto estava tranquilamente a assistir ao programa e dei um salto quando vi a transcrição da frase que vocês fizeram. Se eu tivesse dito aquela frase, evidentemente não estaria bom da cabeça. E, portanto, eu só queria corrigir e dizer, se ouvirem o registro áudio daquilo que eu disse à Cidade da Liga, disse exatamente o seguinte. É um lance normal do futebol moderno em que o atleta tenta ganhar a melhor posição para discutir a bola. Mais nada do que isso. João Gabriel, só para lhe dizer que a citação das suas palavras que eu tenho foi transcrita da agência Lusa, que diz, o Benfica veio dizer é que se trata de um lance normal no futebol moderno em que o Luizão tentou ganhar a melhor espaço para disputar a bola. Não há nenhum dolo naquele lance. Não há dolo no lance, exatamente. Agora, não há nenhum lance de golo, não é nada disso que está em causa. Mas já agora, se me permitissem fazer a seguinte observação, eu queria... vou seguir o conselho do Dr. Fernando Ciara e deixar algumas coisas que eu podia comentar aqui, que já foram ditas esta noite, no seu recato, no sítio onde devem estar. Mas já agora não gostaria de deixar esta pergunta ao Dr. Guilherme Aguiar, que fez uma observação que eu não entendi, mas calculo que tem a ver com o facto de eu, esta semana, lhe ter dito, numa resposta, num determinado programa de rádio, que ele era assessor do Futebol Clube do Porto. Isso não é, eu peço desculpa, mas foi assim que foi apresentado recentemente numa Assembleia Geral da Liga. E deixar-lhe esta pergunta. Este lance de ilusão é um lance que nós vemos cada fim de semana nos vários campeonatos da Europa. E é um lance que o Dr. Guilherme Aguiar reputa de muito violento. A verdade é que o Dr. Guilherme Aguiar, o ano passado, no lance entre o Bruno Alves e o Paulo Gonçalves de Leixões, e eu tenho aqui a descrição textual daquilo que o Dr. Guilherme Aguiar disse, disse que denotava da parte do atleta do Futebol Clube do Porto uma grande capacidade de impulsão. E portanto, eu gostava de saber como é que alguém que o ano passado comenta desta forma a agressão do Bruno Alves ao Paulo Gonçalves consegue comentar, ou pelo menos mostrar-se imparcial na análise do Leixões. Muito obrigado. João Gabriel, aceita a sua interpolação no que diz respeito a corrigir eventualmente a frase que nós citámos? Dias Guilherme Aguiar não é obrigado de qualquer forma a responder. Não, nem respondem e devo dizer uma coisa, e devo dizer uma coisa já aqui. Já tivemos que aturar aqui uma vez a incorreção total e absoluta de um senhor que ocupa presentemente o lugar de presidente do Benfica, que entrou aqui e injuriou-nos, pelo menos acho que a todos, acho que a todos. Agora, não vamos estar aqui honestamente, porque senão então o meu lugar não é aqui. O meu lugar não é aqui. Venha para cá o diretor de comunicação do Benfica, o diretor de comunicação do Porto, do Sporting, quem eles quiserem. O meu lugar não é aqui. Nem eu acho que... Nós estamos num programa de debate onde a única coisa que interessa são as três opiniões. Não me interessa opinião nenhuma. Quando o senhor Gabriel quiser alguma coisa, eu vou discutir com ele um debate. Onde ele quiser, como e quando ele quiser. E falar das coisas que ele quiser. Agora, aqui não. Eu aqui estou a falar com duas pessoas para as quais fui convidado há muitos anos, com as quais tenho, tenho, tenho uma ligação. Muito estima, muito embora, porque o senhor está perfeitamente em desacordo. Não vou suportar, nem aturar, eu peço desculpa. Deixaram entrar o senhor João Gabriel, porque estas coisas são muito importantes, porque há que ver as imagens e depois os shares, e se há muitos espectadores que são do Benfica, e se há muitos espectadores que não são do Porto. Epá, isso para mim não me interessa nada. Eu estou aqui com dois colegas, que já somos há muito tempo, de debates. Mas eu só debato com eles. Quando quiserem debater com outras coisas, marquem o lugar que eu estou lá. Nunca fujem lá de nenhum. A questão é esta, ao João Abreu. A questão é esta. E acho inacreditável que assim que não tem que ser... She's a punir. Faz falta animar a malta, a boca faz falta. She's a punir.